Bom dia! Hoje a gente tá indo pra onde? Como, gente? Vamos conhecer o Lago de Como. Vamos chegar até a Suíça, em Lugano. É isso aí. Aí, pessoal, aqui é o Airbnb que a gente tá hospedado. Hoje o dia tá maravilhoso. Estamos indo sentir a estação de Trevilho para pegar o trem pra ir pra Milão. E de Milão a gente tá decidindo se vai pra Lago do Como ou Lugano. Então vocês vão ver aí nos próximos vídeos pra onde a gente vai. Olha como que é linda a Itália. Olha a Trevilho, eu tô amando. E aí a Dani? Bom dia! Bom Giorno! Gente, vamos conhecer o Como, o Lago de Como. Nossa, tão desejado. Ou Lugano. A gente tá decidindo pra onde a gente vai. Talvez a gente consiga fazer os dois hoje. Vai depender do tempo e do que tem pra fazer lá. É isso aí, pessoal. Acompanha a gente aí. Ó, o Airbnb que a gente está. Tem mercado próximo. Tá vendo? Poço de gasolina. Tem até lugar para estacionar o carro. Aqui tem o cafezinho do lado que a gente vem, ó. Tá vendo? Ou seja, esse Airbnb aqui... Tá sendo bem útil, viu? Eu escolhi de forma estratégica. E aqui, pessoal, se você perceber... Aqui é muito forte em ciclovia. Aqui o pessoal caminha muito de ciclovia. Aqui tem muitos senhores. A cidade aqui é tranquila. Tem aproximadamente 30 mil habitanos. Tô bem, né? Tô bem, né? Tô bem, né? Aí, ó. Olha, gente, eu moraria nessa cidade aqui. Eu vou vir morar aqui pra minha cidade. Se eu trabalhasse 100% ontem. Online. Né? Como eu já morei na Espanha, hoje eu tô na Inglaterra. Pra você vir morar no terceiro país. Aprender o idioma de novo. Esse é o grande desafio pra mim. Lindo, né? Arquitetura. E o clima, gente. Esse clima de primavera. Nossa. Olha que coisa linda. E a gente tá indo pra estação. A estação dá uns 17 minutos a pé. Tudo plano, né? Tudo plano, rapaziada. O sol, meu. Olha a primavera. Linda. A farmácia perto, ó. Meu, show de bola, Herbie Herbie, que a gente escolheu. Show de bola. E é super arborizado também. É, aqui é arborizado. Arborizado, gente. Aquele cheiro de verde, de terra. É isso aí, pessoal. Bora conhecer a Itália. Pessoal, já falamos que hoje o propósito aqui saindo de Tereviglio vai ser ir pra Lago de Como. Gente, eu tô muito, muito feliz de conhecer esse importante lago aqui da Itália. Tô muito feliz de estar aqui. Quem me conhece sabe que eu amo viajar pra cá. Já são, já são muitas viagens que nós fizemos. Já conheço bastante coisa da Itália com fé. As nossas próximas viagens pra Itália a gente quer ir pro sul. Né? A parte de Nápoles, conhecer as praias. Descendo aí mais pro sul. Então, hoje a gente tá aqui na parte norte, na região de Bérgamo, né, gente? Provincia de Bérgamo. Aonde eu tirei a minha cidadania italiana. Que foi uma experiência incrível. E o Robson, né, gente, deu a sugestão. A gente tava querendo se hospedar em Milão. Pra gente poder fazer esse roteiro. Porém, por uma questão aí de conhecimento e estudos do Robson, a gente optou até por Tereviglio. Além de ser uma cidade mais gostosa, assim, pra relaxar, né? Sai daquela pressão, daquela muvuca de Milão também. O preço também, né, gente? Bem mais justo. Vale a pena. E... E é muito fácil o acesso também. Nada se torna muito longa distância aqui pra... Pra conhecer o que a gente tava proposto a fazer nessa viagem. Terevilho pra Milão agora dá 35 minutos de trem. Então, é 45 minutos de trem. 35. 35 até Milão e chega lá a gente vai fazer a conexão, né, gente? E até lá a gente vai decidir se vamos começar esse itinerário pro Lugano ou se vamos começar esse itinerário por como. Mas, eu tô muitas... Gente, vocês acreditam que essa... Esses dois destinos era pra gente ter feito quando nós viemos pra fazer a minha cidadania? Porque a gente ficou aqui há um largo período. Porém, por toda essa questão da... Do processo, né, gente? Da cidadania, quem já fez sabe. A visita do Vidli que... Levou algum tempo. Então, a gente tem que ficar na expectativa. A gente nunca sabe quando o Vidli vai fazer a visita pra gente no apartamento. Então, tínhamos que ficar o tempo todo no apartamento. Então, claro, a gente perdeu o time de conhecer essa cidade. E aí, o que levou a gente a conhecer Verona, Milão, né? Que a gente tava próximo, Milão, Verona, Veneza... Mais alguma coisa, amor? Não. Só. E Veneza é um destino incrível, gente. Eu gostei muito. Bem cansativo. Mas, vamos lá, gente. Tô muito animada. E acompanha a gente. Pessoal, quem não é inscrito no canal, que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva, gente. Vem muita coisa boa. Já tem muito conteúdo legal aqui, que a gente cria com carinho pra vocês. Deixa o seu like. É super importante. Ajuda demais e faz toda a diferença, tá? Pra gente ter engajamento. Por favor, tá bom, gente? Um beijo. E se o seu sonho é conhecer a Itália, digita aí embaixo. Eu quero. Beijo. Olha que bonitinho, ó. Floricultura. Tá vendo, rapaziada? Bacana. Revistaria. Meu, para a cidade do interior de São Paulo. Essa sensação que eu tenho. Aqui, ó. Ó que lindo, ó. Tá vendo? Aí, ó. Pra quem busca tranquilidade, eu recomendo conhecer e até morar nessa cidade, né? Tá aí uma boa opção. Super arborizado. E o sol, né, gente? Tem sol, né, meu? Só é vida, né, meu? Vocês sabem que a gente mora em Manchester. E lá, pra ter um sol desse, eu falo pra você, é muito difícil. Ó a ciclovia aqui, ó. Pessoal de ciclovia. Com certeza, se eu morasse aqui, eu teria... Teria uma bicicleta. Né, Dani? Você também teria uma bicicleta se eu morasse aqui? Nossa, com certeza. Seria o meu momento. Olha isso aqui, gente. O que é que é a ciclovia? É, ó. A ciclovia. Você vê? Rapidinho, 17 minutos, estamos na estação. E é, o caminho é gostoso, é plano. Arborizado, bastante árvore. Olha que linda. Olha esses prédinhos, esses prédinhos da Itália me fascinam, né? Aí, ó, tomar um café na sacada, acordar de manhã, dar um bom giorno pra Deus. Porque Deus é muito importante na nossa vida, né, rapaziada? Deus nos traz paz. Não adianta a gente pensar no futuro, nem no passado. Temos que pensar no presente com foco, disciplina, que Deus nos ajuda a conquistar nossos sonhos. Né, seguidores? Rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal. É muito importante. Eu preciso chegar nos mil seguidores. Falta pouco. Falta só quinhentos. Então, me ajuda aí, você que tá vendo esse vídeo novo, né, pela primeira vez. Se inscreva, dá o like, que é super importante. E não deixe de comentar. você já conhece a Itália? Você tem o sonho de conhecer a Itália? Escreve aí embaixo, rapaziada. Pessoal, pra quem quiser ficar hospedado bem próximo da estação, tem esse hotel aqui, ó. Hotel Treville. É bem na frente da estação. Você vai ficar de uma forma estratégica, em frente à estação, que é mais próximo pra você conhecer outros lugares aqui da Itália. Agora, a gente acabou de chegar na estação de trem de Treville. Ou seja, daqui eu vou pra Milão, em torno de 35 minutos, e de Milão, eu posso ir pra várias cidades da Itália. Então, eu recomendo. O importante é, quando você comprar o ticket, não esquecer de validar, hein, rapaziada. Bora! Rapaziada, é importante, acabamos de comprar o ticket, agora você tem que convalidar, é super importante. Você vem aqui, né, convalidou um, e, duas. super importante. Pagamos de volta de Treville pra Milão, oito euros cada um. Foi, rapaziada. Qual é o binário? Binário seis. Binário é plataforma, hein, gente. Vamos aprender palavrinhas aí, parolas em italiano. Foi, rapaziada. Agora estamos indo no binário seis. Ai. Eu confesso que eu gosto mais de viajar de trem do que de avião. Você vai vendo as paisagens, as cidades, e a vida real, né, gente. Que é o binário aqui, ó. Foi no binário seis, ó. Binário seis. Da minha. A outra milão seis, ó. 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 E aí, pessoal, agora estamos dentro do trem, no sentido Milano-Saint-Frame. Olha lá, olha. E aí, pessoal, agora nós estamos dentro do trem, saímos de Trevinho, sentido Milano. Olha a estrutura do trem aqui, né, meu? Pagamos oito euros e tem falta de Trevinho para Milano, na nossa área. E aí, Dani, você gosta de viajar de trem? Ah, é ótimo, né? Bem menos estresse do que avião. Comodidade, gente, e agilidade. Vem sair, rapaziada. Eu amo viajar na Itália. Segue a opção aí. Beijo. E aí, rapaziada, acabamos de chegar agora em Milano-Saint-Frame. Agora nós vamos em destino binário para a gente ir para Lago do Como, rapaziada. Bora. Estação de Milano. Milano-Saintrale. Agora... Agora a gente tem que comprar o Belice para Como. Tem que ver qual que é o ar. Roma. Pescara. Aqui sai, meu. Aqui sai trem para todos os lugares. Aqui é a Estação Central de Milão. Então, ó. Verona, Napoli, Torino, Pescara. E o Zurique. Para Zurique também dá para ir. Bom, aqui... É o... É a estação principal aqui. De Milão para você ir para outros. Linda, né, meu? E aí, Dani? Como que é você voltar para Milão de novo, né? A quarta vez. Quarta vez. Sim. Eu amo a Itália, né, Dani? Poxa, a Itália tem uma energia diferente, né? É diferente. Olha essa estação, gente. Olha as obras ali. Bom, pessoal. Acompanha a gente aí. Fui. É, gente. O Robson está aqui para comprar já os bilhetes para a gente poder ir para Como. Hoje. A gente vai ver a próxima saída. Meio dia, né? Caração. Primeira classe, primeira classe. Rua unha, centavo. Rua um, centro. Minas portuou-trua. Saver? Quanta magna? Guarda de volta, p попästas e uovo. Santi. Paulo. Con sore. Voo. Jogê Pauro. Quinta sorte de tamanho. A gente vai ver as duas minhas. Um que depois. Peseja. Pega do chave. Tua. Tua. Agora validar aqui, ó Vamos já validar E a gente vai de primeira classe, gente Uma vez na vida a gente tem que ir de primeira classe, né? Vamos lá Como é o nosso destino agora Estação Central, gente, bomba de gente Atenção com as bolsas Que é muita, muita gente aqui Aí, rapaziada, acabamos de pegar o barco agora Saímos de... como? Estamos indo pra Belládio, né, Dani? Exatamente, gente E o dia tá lindo Maravilhoso, rapaziada Acompanha os vídeos aí Gente, é muita coisa linda Dá pra dar muita pena Aí, ó, segue aí Eu vou filmar no primeiro... na primeira pessoa pra vocês Fui, rapaziada Tchau, tchau... Música... Música... Legenda Adriana Zanotto